E vamos à previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. Como vai ficar o tempo entre os dias 2 a 9 de maio? Será que essa onda de calor que está atuando nos últimos dias vai continuar? Ajudando principalmente a cafeicultura aqui no estado de Minas Gerais? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, no momento uma frente fria está atuando no sul do Brasil, entre o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E aqui em Minas Gerais nós estamos sob influência de uma alta pressão. Essa alta pressão já atua normalmente entre o Brasil e a África. E nessa época do ano ela invade mais o continente, o ar descendente, dificulta a formação de nuvens. Que possam causar chuvas, causam uma ligeira queda das temperaturas durante a madrugada, mas durante o dia faz calor. Então devido à presença dessa alta pressão, nós podemos verificar que não há previsão de chuvas para os próximos dias em todas as regiões de Minas Gerais. Vamos ter aí um pouco de nebulosidade nos varos de Getiônia, Mocuri e Rio Doce, mas é comum nessa época do ano, devido à circulação marítima, umidade proveniente do Oceano Atlântico. E podemos ver aí que a onda de calor continua ainda nos próximos dias. Então vai persistir ainda o calor em praticamente todo o estado. Uma frente fria depois que está atuando no sul do Brasil vai passar ao longo do litoral, mas sem influência aqui no estado de Minas Gerais. Então podemos esperar os próximos dias com ausência de nebulosidade, dias com temperatura muito elevada e madrugadas frias, que é comum nessa época do ano. Agora fazendo um balanço do que aconteceu no período chuvoso entre outubro até abril, nós tivemos aí o início do período chuvoso muito quente, terminamos aí o período chuvoso muito quente e podemos verificar que tivemos chuva significativa nos meses de janeiro, fevereiro e março. No sul de Minas choveu em torno da média histórica, nas regiões central, no norte também de Minas e também na zona da mata. Nas regiões leste e nordeste do estado, as chuvas ficaram abaixo da média histórica e também no triângulo e no noroeste do estado. Vamos dizer, a chuva devido à atuação do Euninho, ela só ocorrer agora mais para o final da estação chuvosa e ocorreram muito na forma de pancadão de chuvas isolado, grandes temporais aqui em Minas Gerais. Música 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 Música